Coldzera lado a lado, como ele consegue levar o Secazão? Não! O Next Time! E pega dois jogadores enfileirados, meus amigos Detroit, dentro do bom! Tá basicamente no mesmo lugar, leva o levador! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vai ser o início do Grupo B da Excel Brasil Premier League Season 14, que dá a premiação aí de 1.300 dólares. Mas o intuito dos times é ganhar a vaga aí pra Excel Pro League Season 18, que é a vaga mais importante aí, e um dos campeonatos mais visados aí pelo CS. Então fica aí com os melhores momentos de Red Canis contra o Zero Zero Nation. Espero que vocês gostem, deixa o like, sua inscrição aqui abaixo, e fortalece demais o trabalho aqui no YouTube. Fechou? Vamos junto, bora pro vídeo. Vamos lá, vem aquela flecha, não abriu. Toma uma só, e o do mal não tá querendo brincar. Ele já planta duas balinhas na cabeça do Detroit, do Trey. Vamos lá, mas tem uma combinação do Secazão com o Dizera, já vem. O Dizera já vem, e... Muito, muito difícil. Exato, o Dado conseguiu trazer aí mais uma balinha, mais um NQZ com a sua... O Dado não consegue essas utilitárias, né? Vira só explosão ali pra dentro do Bomb, e é difícil de segurar. O Dizera consegue levar o Realzinho, o Realzinho tava vendido ali contra muitos jogadores. O Lato, pega o jogador de lado, e o Detroit leva ele logo em seguida. Três contra três, tudo igual. Tem o domínio do Bomb, vai fazer o Plant agora. Enquanto o Secazão vem vindo pelas costas. Pode pegar o jogador de lado, mas rolou o Ombrinho, e já tá explotado o Secazão agora. Vamos ver se vai conseguir ganhar a troca. Oh, nice. Beleza. Não leva o Tourney, consegue levar mais dois jogadores, tudo na mão do NQZ agora. Galil e um sonho. Leva o primeiro, mas não leva o segundo. Não vai ser apenas uma, e nem duas. Vão ser cinco facas para cinco ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio, basta depositar no kdrop.com, utilizando o cupom ARTS, o melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor, ganhe 10% de bônus e 50 cents para abrir sua primeira caixa de graça. Site 100% justo, variados métodos de depósito, e preenche o formulário na descrição. E pronto, já estará participando das cinco facas do sorteio. Boa sorte a todos. Não sei o quanto é bom e o quanto é ruim, vamos descobrir agora, né? É, mas se você prestar atenção agora, Breninho, a Red tá um pouco nervosa. Os caras já abandonou a A lá, não tem ninguém. A gente pode ver que não tem ninguém lá protegendo a A, entendeu? É. Tá um pouco mais, pessoal, já foi pra cima, perdeu dois. Se eles tivessem sido um pouco mais calmos aí nessa situação agora, eles tavam na vantagem, entendeu? Eles podiam ter esperado eles virem. Exato. Mas não quis. Tentaram até fazer alguma coisa agora, o Detroit, o Tournament fez uma flat pro Detroit, mas não rolou. Ó, o Tournament pode conseguir pegar o lato, toma o HS, mas ele leva. Leva melhor. E tem. O Conteira com a bomba e tá dando a volta inteira. Só que ele puxou a rotação pra A. Enquanto que o Tournament, ou ele tá tentando guardar, ou ele vai tentar cortar a rotação, ele vai guardar só porque... É importante. Não foi uma bela estratégia ali de troca, entendeu? Vamos ver agora o que eles vão fazer. Sendo que o Detroit aí já foi de base, hein? Exatamente. True Nine perde pro Coldzera o primeiro confronto. Coldzera tá indo atrás de Kill e ele vem, ele quer, ele não pode voltar mais porque tá molotovado. É amassado pelo Realzinho dentro do bom NQZ, consegue trazer de volta o Realzinho também. Traz. Lato é uma Kill atrás da outra, só que... Legal que esse mapa tem duas aperturas ali, né? Tem a Double Door e o legal, quem não achou muito legal, foi o Guerreiro ali, da Noco. Consegue levar o do mal. Quatro contra três, agora a primeira vez da Ed Cairns com a vantagem numérica, mas não é bem assim. NQZ traz de volta a True Nine. Estudando, tentando ganhar o máximo de espaço. Coldzera não saiu da posição que ele tava desde o comecinho do round. Realzinho vem, ganhando um pouco de espaço. Tá smokado. E o Lato sabe que pode vir dali. Será que viu? Eu acho que o Realzinho viu. Realzinho viu, eu acho que... Nossa, ele viu, mas não adianta nada porque o Lato bota uma balaça na cabeça do Realzinho. E o NQZ cravadíssimo da Noco e o Turnai falaram assim, vamos guardar pro próximo? Mas, pode ser que não. Deu esse spray aí, bem bacana, o Danoco está... Mais ou menos numa posição bacana, enquanto o Next... E pega dois jogadores enfileirados, meus amigos Detroit, dentro do bombe. Eu pensei que... Ah, ele deu um HS no NQZ. E o Coldzera trouxe de volta a 9. Entendeu? Porque já tá numa situação ruim. Entendeu? Vai perder dois caras pra um jogador só. É um... Entendeu? Já espontou. Dá uma segurada. Ele vai ter que vir, entendeu? Espera ele vir. Aí. Mas também as coisas não tão dando certo aí pra Red Kennedy. Tá bem complicado, hein? Agora deu certo. Agora deu certo. Vamos ver. Então, mas não adianta. Aí, ó. Agora veio, hein? Cara, deve ter algum pixel ali que dá pra encaixar na Smoke. Porque a segunda vez que o NQZ morre ali diretamente naquele lugar... Se você faz um pezinho ali, você consegue ver rampa. Dá pra ver, né? Ele fez a Smoke e a Smoke ficou muito ruim. Esse casão, o Detroit consegue levar o do mal. Quatro, três contra três. Agora o Coldzera traz de volta com a flechinha do lado. Ah, tu vem adentrando ao Bob. Coldzera abre também. O Churnay consegue levar. O Churnay perde pro Coldzera. Aí fica só o Realzinho. Realzinho tá numa situação complicada. O time dele tem dinheiro pra próxima. Só que ele vai tentar. Se levasse o primeiro, conseguiria pensar. Mas o Lato acabou com todos os sonhos. Também tem que tomar cuidado. Porque se você atirar na Smoke, o outro time pode atirar também, né? Mas vamos lá. Vem a entrada. Realzinho completamente vendido contra três jogadores. Coldzera pega mais dois. Secazão pega o primeiro. E o Secazão consegue pegar o segundo. Três contra dois. Ele tá muito miado agora. A bomba tá plantada. O Coldzera quer mais. Ai, Coldzera consegue pegar o Detroit. E agora o Secazão com oito de life. Vem a flashzinha. Será? Vai ou não vai? O Nex tá brincando com o sentimento do Secazão, hein, cara? É o que tá aí. É só aí. Era o último round. Ele ia ter que ir ou voltar. O pistol na tela que pode decidir o que vai acontecer daqui pra frente, meus amigos. Head cannons de TR. Nossa senhora! Já tem a superioridade numérica nesse round. O plano é o próximo jogo, tá? Ainda não vai ter, não. Só pra te avisar. É verdade. Desculpa. Meu amigo, só as balas sem NQZ conseguem trazer de volta. Só que a bomba tá plantada agora. Do mal. Vai fazer barulho se cair. Uma galil apenas ali pro time da Head cannons. E eu acho que eles fizeram isso realmente pra garantir o round. Falou assim, ó, a gente tem que ir atrás. Vamos puxar cá. E vamos meter marcha pra cima nesses caras. É, a Head tá com um pouco mais ali de tranquilidade pra entrar. Três jogadores ali, vacão. Não consegue pegar o primeiro. Next leva dois jogadores. Não tem mais superioridade. Nelzin consegue levar a NQZ. Leva mais um também. A casa pode ter caído. Eles estão girando. Estão com a C4. Agora, meus amigos, será que ele vai conseguir parar? O plate consegue parar. É agora um out muito decisivo. 17 segundos. Vai dar tempo de plantar. O Next tá chegando. Escutou. Vai plantar dentro da Smoke. Next tá vindo bem devagar. O Detroit não sabe de onde ele tá. Vindo e... Vamos lá. NQZ. Na forma que eles estão jogando, não parece que foi uma coisa muito pensada. Erro o tiro. O Next traz de volta, mas o NQZ conseguiu sair. Repica e pega o Tour9. Consegue pegar. Que peitada maravilhosa do Next agora, meus amigos. NQZ. Ali que foi. Pegou duas kills, jogou. E jogou ali uma smoke no pé. Recuou, né? Pra ficar tranquilinha no round. Esse casão. Vem o Dumao sorrateiramente. Ele vai ter todo o tempo do mundo. Rola ali o strafe. E é mais uma eliminação pro Dumao. Os times errando isso. E hoje... O QZ consegue pegar o primeiro. Dumao pega mais um. Pega dois. Tour9 traz de volta o Detroit também. Meu amigo. A cavalaria da Red Kennedy chegou. E botou os meninos da 0-0. No chão. Tem pra trabalhar agora. 15x3 é o placar. Pode acabar. Tá tudo na mão do Tour9 e do Detroit. Vamos ver o QZ. Consegue pegar o Detroit agora. O Tour9 com 11 de vida. 11 de vida. Com uma Alp. Já tem duas eliminações pra conta. Ele que abriu o bombe praticamente. E agora sobra tudo nas mãos dele. Vamos ver. E vem a Gaezinha. E é GG00Nation. Com esta. Digamos que surra, né meus amigos. A Red falou. Me dá o CT pra me dar uma segurada. E já tomou uma pedrada ali. O Revinho. O Dumao não... Segundo pistol que o Dumao... Traz. Duas eliminações assim. Então toma quatro. E... Meu amigo. Quatro eliminações pro Guerreiro. Pode ir, pode ir. Encontrei, encontrei. Pode vir, pode vir. E veio o 5k. O Codizera dominado. O Codizera tá na liga. Tentando pegar mais uma eliminação. Não consegue. Na verdade consegue sim. Ele leva o realzinho. Leva melhor. Trunai. Olha nas costas. Leva melhor pra cima do Dumao. Primeira morte do Dumao. O Codizera. Fala assim. Meu amigo. Pode deixar. Eu quero te passar no Frag. Já tô oito a dois. E agora... Um afterplante. Por parte do NQZ. Ele é o primeiro tiro lá. Faz a contenção. Uma jogadaça. Detroit leva o dele. E secazão também. Dois contra dois. Codizera. Muito miado. O Lato leva mais um. Agora Detroit... Vai clicar. Tem jogadores cruzados. Já deu a posição. Não clicou. Jogando que nem adultos. Vacão. Adultos jogando. Detroit. Desistiu. Agora é o momento da Red vir pra ver. Tá ligado? Exato. Mas Sipá foi o fake. Olha, foi um fakezinho. Ele foi. Agora tem três jogadores. Eles vão sair correndo. O Trunai está no meio. Consegue pegar mais uma eliminação. Lato. Vem pela liga. Vai tentar ganhar o máximo possível. Realzinho erra o tiro. Realzinho erra o tiro. O Trunai está ali. Realzinho consegue pegar o Detroit também. E a dama ao Alp. Dá 0-0 Nation. Se ele avançar, ele pega todo mundo de costas. Dá noco. Tá cravado. Leva o primeiro. Segura o dedo, mas não dá. O Lato e o NQZ trazem duas eliminações logo em seguida. NQZ cravado na liga agora. Do meio ninguém vem. E como o Lato está atacando o biscoito, hein? Esse item, né? Com esse armamento. E vamos ver o que a Red Canis vai trazer agora. Não está conseguindo. Bem cravado ali na sombra. Realzinho está vindo pelas costas. Ele pode pegar todo mundo. Pega o primeiro. Pega o segundo. Realzinho. Vai tentar pegar o terceiro. Já viu um jogador na contenção. Muito inteligente agora a jogada do Realzinho. Do mal. Consegue levar o dele. Junto com o conduzeiro. Já estava miado. O Dano consegue pegar o NQZ e fala. Pessoal, a bomba está aqui. Pode vir me ajudar. O Lato pega a bomba. Sai correndo. Vira as costas para o oponente. Que isso, Lato? Está doido? Segue pegar a primeira eliminação. Realzinho. Vem e tenta fazer a troca. E o Detroit level dele também. Quatro contra quatro. O NQZ muito miado. Realzinho está no lugar do True Nine ali, hein? Detroit level. O Lato está segurando esse bomba. Sai e te falou. Aqui não. Está fechado. Não precisa vir, não. Se quiser vir, vai tomar bala de AWP. Duas eliminações já para ele. Segurou o bombe. E o Realzinho mais uma vez nas costas. Será que ele viu? Ele virou no momento exato. Consegue dar uma balaça no Kodizeira. Faz a HE. Faz. E agora ele está sanduichado. NQZ leva a melhor. Ele estava em uma situação muito complicada naquele momento. Bangzinha veio do mal com a mira dele. Insana, cicadão. Leva a melhor. Já está explotado. Não vai mudar de posição porque ele falou. Eu estou baludo. Ele marca ali o comecinho da A. Pega o primeiro. Vê que ninguém vem e vai. O Next vinho Lato. Nesse momento. Next está esperto. Mas não consegue ganhar o duelo contra o Danoko. A Red Cannons começou a ganhar duelos, entendeu? Foi um duelo franco entre Next e Danoko. Danoko levou a melhor. Olha o impacto que isso traz dentro do round. E agora um 4 contra 3. Vem o Kodizeira para tirar a mira do mal. Consegue levar a melhor. Tudo isso. Os jogadores da 00A vão ganhando mais espaço. Já tem um jogador. Não consegue finalizar. Fica com 8. Devido o Detroit. O Realzinho faz o trabalho sujo e leva o NQZ. Do mal agora contra 3. Dois jogadores bem meados. Por parte da Red Cannons. Os 3 abriram junto. Muito complicada a situação. Tem que trocar. Talvez. Ou se você trocar o lado da sua jogada. Já surpreende o jogador inimigo. Entendeu? Cara. Muito. Muito bem jogado agora. Pelo do mal. Com essa. Sua Galil. E agora. Galil. Kodizeira lado a lado. Como ele consegue levar o Secazão. Não fez a troca. Realzinho. Cadê? Os caras devem estar falando agora. Cadê o Costinha? Achou. Vem a flash. Realzinho. Vem ali. Pela parte. Do corredor. E o Next dá uma balinha. Foi que foi. Uma balinha. Vai ser difícil. Então. Entra o Danoko lá. Traz com a sua dual bereta. Mais uma eliminação. Segura. Aqui é 3 pra ele já. 3 contra 2 agora. Tem um jogador no pilar. Ele vai atrás. 4. Aqui. No. Pra 0,0 é só 5K. Tá? Não tem outra opção. Ou será que tem? Vamos ver se o Detroit vai conseguir. O do mal. Rouba o 5K do lado. O mal faz a pop. Troca de posição com o jogador. E o Tronet consegue levar melhor. Lato. Vem ali pela varanda. Bem avançado. Dois jogadores na esquina. E o Tronet lá em cima tá indo. Pegou mais um hein Breninho. Pegou mais um. E é isso que a Red Can't. Tá com vontade. É isso que eles precisavam. Cara. Eu vou dizer. A consegue levar melhor. Leva melhor pra cima. Ele tá ali na liga. Pode ser que fique vendido. Ele tá escutando outros jogadores. E o Realzinho leva melhor. O Detroit já faz aquela Molotov e leva. Lato. Sozinho contra três. Existe um mundo em que eles guardem esse. Ele um pouquinho mais pra frente da sombra. É espotado. Vamos ver. Ai meu Deus. Eu pensei que ele ia levar porque ele deu. Não atirou. Do mal. Tá bem posicionado. Coldzera também. Vai ter a contenção. O Tomal leva o primeiro. Coldzera faz a troca. Fica um quatro contra um. E o Danoco tava lá na B. Perdido. Pegou um. Voltou. Pensou. Entendeu? Coldzera ali atrás no back. Tranquilo cara. Jogou bem. Coldzera avistou o Cicazão ali. Foi pro duelo e voou a melhor. Mas aí foi com a confi... Dois jogadores ali na B. Um no Pilar. Vai ser tirado de posição. Consegue pegar o primeiro Detroit. Realzinho. Pega mais um também. Fica um dois contra dois. E tudo que eu falei eu posso ter zicado. Vamos lá. Do mal. Vem abrindo. Já espotou. Do mal. Consegue levar o varado. Vai fazer a HE. Enquanto o jogador... O Detroit vem com o seu scope aberto para não fazer barulho e não se espotar. Situação complicadíssima. Vem ali. O do mal. Ele vai levar a pior. Mas o ficou aberto... O double, né? Sim, total. Aquele parceiro. Fica de braço ali, né? Nossa senhora. Detroit bala. Balaça pra cima do Coldzera Next. Ali no meio. Tem dois jogadores. O do mal tá tentando beitar ele. Mas o Next falou assim. Preciso sair. O do mal consegue fazer a vingança. O do mal pega mais um. Mas o Tranny consegue também. Lato. Sozinho. Cada um dos CTs em um bombe. Agora precisa apostar. Será que vai rolar a entrada pelo rato? Danuku tá esperto. Ele sabe que pode vir. Mas o Lato leva melhor. Secazão. Com o escudão aqui na mão. Lembra do escudo do CS? Isso aí é só quem era. E vem a entrada pela rampa. Lato sozinho no pilar. Vamos ver se ele vai marotar. Conseguiu marotar. Leva o primeiro. Leva o segundo. Meu Deus. Se casal demorou muito pra contenção. Vai tentar fazer a eliminação. Mas o NQZ leva melhor. Ele tentou não ser previsível e antecipar. Vamos lá. Um pouco óbvio. Se você quiser ganhar, você tem que ganhar. Não pode perder. Se você quer ganhar, você vai lá e ganha. Entendeu? Vai pra cima. Não tem jeito. Mas olha esse forçado. Olha o Coutizera pega todo mundo de lado. Meu Deus. O Lato consegue. Mas era uma situação muito complicada. E pode ser que tenha um GG. Vamos ver. Rapaz. Tá jogando muito. Olha lá o Coutizera. Ele tá basicamente no mesmo lugar. Leva um, leva dois e quatro eliminações. É isso. Para o Coutizera. Pra garantir o 2x0 nessa série. Tchete, take a hora. Tchete. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma